Salve, salve galera! Tô meio rouco Acho que deu uma resfriada Ainda galera, segue a polêmica Da arbitragem No jogo entre São Paulo e Palmeiras Saiu o áudio do VAR O VAR não checou Não checou o impedimento Parece que a vontade Era tão grande de dar o pênalti Né? E os caras Esqueceram de checar o impedimento A função do VAR É três, né? Três funções importantes Checar impedimentos Checar possível pênalti E lance para cartão vermelho, né? Se tiver mais algum aí A galera pode comentar aqui embaixo Pra me lembrar Eu acho que se tiver mais Eu acho que também Essas são as três principais As três mais pesadas O cara iria esquecer Eu tenho três funções Lá dentro da cabine Eu ia esquecer Uma delas Né? Porque antes de analisar Um pênalti Ó, possível pênalti Que não existiu Pra muitos comentaristas Pra muita gente O pênalti não existiu Pra mim não existiu Porque esse aqui Não é suficiente Porque isso é Futebol É um esporte de contato, né? Um contato aqui Um puxão Um negocinho Só não pode ter o puxão E o deslocamento Igual o juiz Já chegou fazendo assim, ó Mano, se ele fizesse isso aqui O cara ia voar lá longe Né? Eu disse que O Fez isso aqui O Gomes Não fez, cara Foi uma triscadinha aqui Contato de jogo Né? Isso aí já não foi pênalti Aí já vem a questão De não checagem, mano Ah, é sacanagem É sacanagem Sacanagem, mano Não tem explicação Galera Eu vou soltar o vídeo aí Quero deixar os créditos Aos canais do ESPN Mas é triste A gente fica chateado Porque Foi Nitidamente O Palmeiras foi garfado aí, né? Nitidamente Complicada a situação Então A conversa, né? Do Voadem Com os responsáveis Pela arbitragem de vídeo Pelo VAR E também o comentário Do Rogério Senna A gente percebeu Que eles nem comentaram Sobre um Possível impedimento Ou sobre a possibilidade De traçarem as linhas ali Se na hora do lançamento O Calera estava impedido Ou não Até agora a gente não sabe Olhando a imagem Eu tive a impressão De mesma linha Mas é aquele tal Do lance ajustado É difícil a gente saber, né? Abel A princípio Pelo que se tem Arbitragem O VAR Ignorou Um possível impedimento Na jogada Eles observam Apenas a penalidade Tendo isso em vista Importante a divulgação Dos áudios Das imagens Mas comissão de arbitragem CBF deve uma explicação Ao Palmeiras Não dá pra passar Batido dessa forma E mesmo que entenda Ah, o lance era ajustado Resolvemos não revisar Precisa ter Alguém precisa dizer O que de fato aconteceu Porque Esse impedimento Foi ignorado Na análise do VAR Não dá pra passar Simplesmente batido E só porque divulgou Os áudios Tá tudo certo Não está tudo certo Houve uma renovação Na comissão de arbitragem Sob comando do CNM E a gestão CNM Tem sido mais do mesmo A gente observa Vários equívocos Utilizações equivocadas Do VAR Em sequência Só em jogos recentes Do Cruzeiro Foram dois Ontem No jogo contra o Novo Horizontino O primeiro gol Em impedimento A favor do Cruzeiro E contra o Cruzeiro Na anulação do gol Contra o Ituano Então Muita coisa em sequência Que tem acontecido E tem Por mais que se tenha Transparência de divulgação Dos áudios Não tem ocorrido Uma transparência De explicação De mostrar Como esses casos Não se repetirão Quais processos Serão aprimorados A partir daí Inclusive a equipe Que estava no VAR ali Ela estava escalada Para um jogo Da rodada do Brasileiro E foram retirados E sem uma explicação maior É preciso Não só Ah, quer ser transparente Precisa ser transparente De fato E houve uma acusação Gravíssima Na rodada passada Do Campeonato Brasileiro Do Hulk Contra o Daronco E até agora Eu estou esperando o áudio Até agora Eu estou esperando Uma explicação Um jogador diz Que o árbitro O ameaçou O intimidou Dizendo que ainda Vai apitar jogos do Atlético Se isso aconteceu É um escândalo E a comissão de arbitragem Não pode se omitir Dessa maneira Então há muitos problemas Essa renovação Por enquanto Não tem mostrado Nenhum fruto na prática E o próprio CNM Deveria se explicar Deveria ser mais transparente E ser didático Com esses casos Ah, vai ser uma coletiva De imprensa Ou vamos falar diretamente Com os clubes Mas isso precisa acontecer Não pode Erros sucessivos E graves Aparentemente Como esse De São Paulo e Palmeiras Ficarem Sendo varridos Para debaixo do tapete Enquanto a gente Não tiver Explicações didáticas E uma satisfação No caso O Atlético Merece uma satisfação Pela questão do Hulk Com o Daronco E o Palmeiras Merece uma satisfação Por causa desse caso De um impedimento Possivelmente ignorado Um impedimento Que o VAR Simplesmente Parece Que não tomou conhecimento A CBF Não dá nenhum indício De que Está trabalhando Para melhorar Toda essa situação Porque é justamente isso Não tem transparência Ninguém vem falar A gente não sabe Como que eles estão trabalhando A gente não sabe Como o CNM está trabalhando Como que é a conversa Com eles depois Como esses caras Que são afastados Para passarem Por uma revisão também São orientados São trabalhados A gente não vê Mas a Edna Por aí Ela não apita mais Campeonato Brasileiro A gente não sabe Por que que encostaram Ela efetivamente Ela errou No Campeonato Paulista Errou na Série B Mas olha o tanto De árbitros Que erram E na rodada seguinte Estão apitando Com a Edna Isso não aconteceu A gente não vê mais a Edna Não adianta só afastar Colocar na geladeira Você precisa mexer Nos processos Exatamente Por que esses erros Têm acontecido De forma sucessiva Há um problema De utilização do VAR Há confusão Nos protocolos E a partir do momento Em que a comissão De arbitragem É transparente De verdade Mostrando que há Um ruído Que há uma necessidade De evolução Isso faz com que As pessoas também Se tornem mais tolerantes Não a possíveis erros Mas entendendo Que esses processos Estão acontecendo Vão levar tempo A um prazo E acredito que Esse é o momento Diante de Sucessivos ruídos No mínimo Para ser Bem suave Com a comissão De arbitragem Não dá para se omitir Dessa maneira E aí você expõe Muitas pessoas Que trabalham com isso Você expõe O árbitro principal Você expõe A equipe do VAR Você expõe O time que Sofre com o erro Você expõe O time que ganhou No caso de São Paulo E que Não que fique manchado Mas que sempre que lembrarem Dessa classificação Vão falar Ah, mas lembra Aquele impedimento ali Talvez o Caler Não teria acontecido Então A CBF Ela não trabalha Nem para Não é só sobre o impedimento É se foi pênalti ou não Também Exatamente A CBF Ela não trabalha Nem para preservar Os agentes ali E nem com transparência Para a gente entender Se um trabalho Realmente está sendo feito Para melhoria Vamos dar uma olhadinha No lance do Cruzeiro Que você citou E aí Rapaziada Assunto ainda Está rendendo Muito Né galera Você que já chegou Até aqui Deixa o seu like Para nos fortalecer Cara O São Paulo Eu não vejo O São Paulo Como culpado Disso Né Eu não vejo Eu não vejo O time que é beneficiado Com isso Como culpado Porque os times Eles já Vamos por Ah muita gente Fala que é comprado Né Os times Cara Já tem Que pagar salário De jogador Tem que pagar Muita coisa Tá galera Não esquece O time não compra Compra jogo Porque para ele Comprar jogo É muita grana Né Muito dinheiro E Se uma coisa Dessa aí Vaza Né Vamos por Ah O São Paulo Pagou tanto Vaza O São Paulo É banido De competições Por anos Né Então É Eu vejo Muitos torcedores Falarem que o time Comprou Não O time não comprou Quem Né Se a gente for ver Quem pode ser Né Comprado Se é que existe Alguém comprado Aí Não sei Também Posso falar nada Porque senão Né galera Dá até Problema Para a gente Depois Mas se Alguém é comprado Seria A bitragem Quem Produz O evento É aquilo que eu falei Né Não é interessante Né É Para quem Produz Né Não estou julgando Aqui Mas não é interessante O mesmo time Ganhar Sempre Né Ganhar todas as competições Porque Perde Né A graça Do 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 Não Fica legal Todo ano O mesmo time Chegar Nas finais Nem precisa Nem só ganhar É chegar Nas finais Chegar Ali na Semi Não é interessante Então Uma hora ou outra Esse time Tem que cair Né Acaba acontecendo Isso daí É difícil A gente falar Que foi um erro Do VAR Né É muito difícil Porque qual que é a função Do VAR Checar Possível Pênalti E checar Impedimento Né É só Isso aí Checar Cartão Vermelho São três Funções Esse cara Ia esquecer Uma dessas Funções É complicado De a gente Falar Que eles Ah O cara Esqueceu De checar É um negócio Muito doido Né galera Comenta aqui Abaixo O que vocês Acharam Mas esquece A possibilidade Do time Né Comprar O time Não faz isso Porque Se descobrem Se acontece Alguma coisa A bomba É grande O time Que foi beneficiado Que nesse caso Agora foi o São Paulo É É inocente Igual o Palmeiras Tá O time em si É inocente Igual o Palmeiras Ele não Não é pago Não tem Ele não tem participação Ele tá ali pra jogar E Se alguém lá Superior Que comanda Que faz Arbitragem Alguém É coisa de fora Né Se tem culpado São esses Esses caras aí Arbitragem E o dono Do E quem produz Aí a competição Né Quem faz É O Palmeiras E o São Paulo É completamente Inocente Nesse Negócio aí No Paulistão Também Né Tentaram de tudo Aí né Foi nítido Que tentaram de tudo Pra prejudicar O Palmeiras Mas Não conseguiu Né Se o Palmeiras Não vai lá E faz seu papel Né Que é fazer Quatro gols Poderia Poderia Porque ninguém Esperava Que o Palmeiras Ia lá Ia meter Quatro Né Então É Tá complicado Tá chato Né Desde o começo Do ano Falando sobre Isso daí É Cada rodada Tem um escândalo Né A cada rodada Tem um escândalo Grotesco Cara Um negócio É Chega a ser ridículo Se você for uma pessoa Que não entende Muito de futebol Lá dentro Ele vai saber Essas regrinhas básicas Que é mão Que não é mão O que é impedimento O que não é Essas linhas Olha Tem uma nova tecnologia Já chegando Né Não sei Se já Se já tá Completamente lá na Europa A tecnologia da final do mundial Entre Palmeiras e Chelsea Foi usada só aquela Né A câmera Do jogo de tênis Aquela câmera do jogo de tênis Cara O futebol é um negócio Tão milionário Tão rico Cara Por que que não usa logo Né Por que que não usa logo Essa tecnologia Tem alguma coisa Né galera Se não quer usar É porque Né Poxa Ah Porque vai ter que colocar Câmera Colocar câmera a mais No estádio Vai Gerar tanto impacto Financeiro assim É tão grande O impacto financeiro Não é né Eu acho que não é E se for Você joga esse Esse impacto Nas patrocinadoras Tira um pouquinho De um pouquinho De outro Porque quem patrocina Os jogos São essas propagandas De carro Que aparece ali No meio Se está assistindo O jogo No meio Ali aparece Ford Parece propaganda De carro Lá De banco De cerveja De cerveja Então É estranho Muito estranho Muito 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 Não dá pra gente Já julgar Que aconteceu isso Mas Fica aquela Puguinha Atrás Da orelha Né rapaziada Galera Mais uma vez Créditos Canais ESPN Link na descrição Deixa o seu like Pra nos fortalecer Comenta abaixo O que vocês acharam Disso Daí Um time Não poder Montar Uma equipe Não poder montar Um time Forte Porque senão Ela acaba sendo Prejudicada É osso Osso